Saudações, delícia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meia Lua, sou o Caio Nobre e olha só quem voltou comigo aqui, rapaz! Eu estou no Fimble Wither e o nosso querido Max Vianna está reluzente, lindo, maravilhoso e cheiroso aí. Seja bem-vindo mais uma vez, Mestre Max, ao canal Meia Lua, rapaz! É um prazer quase sexual estar aqui novamente nesse canal maravilhito e reluzente da rebulicência, rapaz! Você tem que deixar o seu like aqui pro Caio Nobre e pro Max Vianna que só tem conteúdo de qualidade e nós vamos falar aqui hoje de God of War, mano! Exatamente, cara! Nós temos que discutir algumas coisas em God of War que são um mistério muito grande, como o parentesco do Tyr, sobre a mãe dele, que ninguém sabe quem é, sobre a mãe do Thor, que teve uma morte misteriosa, a gente vai comentar sobre isso daqui, trazer alguns fatos bem misteriosos pra vocês, e também sobre Angry Boda, um possível parentesco aí com o Deus que já foi abordado lá no canal do nosso querido Max. Então, rapaz, já aproveita pra poder deixar aquele like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra você não perder a notificação dos próximos vídeos. E também tem o canal do nosso querido Max Vianna no comentário fixado aí, é o primeiro link, acessem lá e se inscrevam no canal dele também pra poder conferir os vídeos de God of War. E você já sabe muito bem, né? You were breathtaking. You're all breathtaking. Então, vamos lá, meu querido Max Vianna. Agora eu estou aqui de Caio de Rivia pra gente poder conversar sobre God of War com vocês mais uma vez, entendeu? Porque é um assunto bem interessante, tá gerando muitas coisas aí pra gente poder comentar a respeito. Primeiro de tudo, cara, uma das coisas que acontecem na história do God of War 2018, né, que são apresentadas pra nós na verdade, é que o nosso querido Tyr, a gente sabe que ele é filho do Odin e meio irmão do Thor. Só que a gente não sabe quem é a mãe do Tyr. Isso não foi mencionado em momento algum, a gente só sabe que é uma pessoa desconhecida. Já pro lado do nosso querido Thor, Deus do Trovão aí, a gente sabe sim que ele tem uma mãe chamada Fjörgin, que também era uma giganta. Olha aí, ó. O Odin, Mestre Max, ele tem esse ódio pelos gigantes, mas também tem aquela certa afeição, porque ele se relaciona com alguns de vez em quando pelo jeito, né? Tanto é que uma delas aí originou Thor, originou alguns outros aí também, e acabou que ela teve uma morte, com circunstâncias que ninguém sabe explicar de acordo com a história do jogo. E, pesquisando um pouco mais a fundo aqui, tem algumas passagens que eles comentam nos sites acerca da lore do God of War, que alguns lore markers, que seriam os caras que criam a história, né? Eles citam que o Thor pode estar envolvido de alguma forma com a morte da Fjörgin, que seria a mãe dele aí no jogo. E aí a gente começa a pensar sobre o parentesco do Tyr. Se o Thor, ele é filho de um gigante, eu imagino, isso aí é o Caio agora comentando, que o Tyr também deva ser filho de algum gigante. Porque na Freia a gente sabe que não é, que o Odin deu umasinhas lá também e teve alguns filhos. Por todo esse mistério envolvendo a mãe do Tyr, e a gente sabendo do ódio que o Odin tem pelos gigantes, e essa possível participação do Thor na morte da mãe dele, de acordo com o que foi falado aqui, a gente não sabe se é real ou não, porque não foi abordado no jogo propriamente dito, nos deixa pensar que será que eles tinham a mesma mãe? Ou será que era uma outra giganta, o Thor se ressentiu de alguma maneira, sabe? Matou, ou o Odin teve parte nisso? O que você acha, Mestre Mark, sobre essa origem aí da mãe do Tyr, que ninguém sabe quem é, mano? Muito interessante essa história. Inclusive, é possível que o Tyr também seja meio gigante, né? Até porque ele tem um apreço muito grande lá por Jotunheim, pode ser que ele seja meio gigante. Agora, como é que o Thor pode ter matado a mãe? De repente, ele foi mandado naquela missão lá de matar os Jotun, e foi matando todo mundo, nem viu quem era quem, foi picando-lhe o marretão na testa, e acabou morrendo, né? Pode ser, é meio maluco pensar isso? É meio maluco, mas eu não descarto, né? A loucura dos caras é uma loucura muito louca. Então, mas isso faz uma referência legal, se eles realmente retratarem isso no jogo de alguma forma, né? Do Thor matar sem querer, no mar de gigantes que ele tava matando ali em Midgard, principalmente, com a história do nosso querido Kratão, rapaz, que também matou sua esposa e filho sem saber, porque foi uma tramóia do Ares, ele acaba matando as duas ali, e aí rola aquela maldição do porquê o Kratos é branco, né? Porque são as cinzas da esposa e filha que estão nele, desde o God of War clássico lá, com uma forma realmente de punição, dele saber que ele foi o responsável pela morte delas, e ele tem pesadelos, né? Uma maldição pra ele, isso até hoje. Então, seria uma referência legal se eles fizessem. Pra ficar meio que, tipo, ah, você matou sua mulher e sua filha, e aí você matou sua mãe, né? Você que foi burro, nem viu quem tava matando. É burro. Olha o cabelo do Max, mano. Desculpa, não deu tempo de pentear aqui. Mas aí, cara, com base nesses mistérios assim, e nesses nossos achismos aí com relação à origem da mãe do Ti, a essa possibilidade aí do Thor ter participado da morte da mãe dele de alguma forma, isso a gente vai ter confirmação só no próximo jogo mesmo, se eles abordarem essa história. Mas tem uma parada que a gente tem que comentar aqui ainda, que o nosso querido Max Vianna abordou num vídeo recente lá de teorias, entendeu? Que é sobre a Angry Boda. E olha só, a gente tá falando aqui do Ti poder ser meio gigante e ter uma relação ali com gigantes. Tem uma mãe que pode ser uma giganta. E a Angry Boda, ela é o quê? Ela é uma Yotun também. E agora, Max Vianna, comente pra nós aí, mano, a possibilidade que você levantou lá no seu vídeo do seu canal. Rapaz, a gente sabe que o Ti, ele tem muito apreço pelos gigantes. E aí pode ser que seja a mãe dele, tudo bem. Mas, mano, quando você fica indo num lugar há muito tempo, quando você fica frequentando um lugar há muito tempo, assim, muitas das vezes pode ser um rap de sai, não pode ser não, que faz você ir naquele lugar lá. Ti, transão? Deus da guerra, todo Deus da guerra é transão. A gente sabe que ele é meio viajante. Viaja pra lá, viaja pra lá, viaja pra cular. É igual marinheiro, que nem eu falei no meu vídeo lá. marinheiro, tem uma mulher em cada ponto. Tem um bocado de fim. De repente, ele foi pra Yotun-Hai, pegou uma gigantinha muito agulissa lá, e ó, fez uma neném. E aí construiu uma família em Yotun-Hai, só que em segredo. Porque ele é um aezir. Se ele contasse isso lá pros deuses aezir, o Odin podia falar, ah, você tá se bandindo pra lá, vou te prender. E foi o que aconteceu, entendeu? E essa gigantinha filha dele, pode muito bem ser a Yotun-Boda. Por que você imagina aí? Vamos lá. Mune as coisas. Tyr, deus da Guerra Nórdico, pega uma gigante, senta ali a Manjuba, e faz uma meia-gigante, meia-deusa, Angry Boda. Kratos, deus da Guerra Grega, pega uma gigante, Laufey, faz um meio-gigante, meio-deus. Atreus. Atreus, filho de deus da Guerra com gigante, Angry Boda, filho de deus da Guerra com gibante, se juntam, dá-lhe umas catiripatadas de contraverso, e aí nasce Jormungandr, Fenrir e Hela. Olha só, que seres poderosos podem sair daí? Pois é, cara. É uma ligação de pontos, assim, muito interessante realmente, entendeu? E a gente tem, pelo jeito, de acordo com o que esse trailer mostra pra gente, né, uma participação bem importante do Tyr nessa história. A gente chegou até a comentar, Mestre Max, em um vídeo do Meia-Lua recente aí, sobre o Tyr, eles terem uma participação importante pra poder guiar o Atreus, de alguma forma, entendeu? Porque ele sabe onde os gigantes estão, ele sabe como chegar em Yotunheim, entendeu? Mais facilmente ali. Ele conhece coisas que os Aesir, Odin e tudo mais, nem devem imaginar, entendeu? E ele tem os olhos de Bifrost também, né? Diga-se de passagem. Então, ele deve ser uma ligação, pelo menos ao meu ver, muito importante aí pro Kratos e pro Atreus com o povo de Yotun, inclusive pro Atreus chegar na Angry Boda, pra poder descobrir mais sobre a origem dele. Porque a gente vê no trailer que o Atreus tá louco pra poder saber quem que é Loki, mano. Que diabos é Loki? Que bosta de nome é esse que me colocaram aí quando eu nasci também? O Tyr pode saber um pouco sobre isso já e virar pro menino e falar Então, eu sei um pouco sobre isso, mas acho que eu tenho uma pessoa aqui que pode te explicar ainda mais. Mano, é muitas coisinhas que vão formando na cabeça da gente aqui, a gente vai ligando algumas linhas e alguns pontos que podem fazer muito sentido dentro do God of War, viu, Max? Ou, de repente, né? O menino vai pedir a bênção do papo do sogrão pra namorar essa Angry Boda, né? É, meu amigo. São muitas perguntas assim ainda sem respostas que a gente vai ter que esperar um pouco mais pra poder saber mesmo. E você chegou a comentar aí só abrindo um parêntese aqui rapidão, né? Sobre gerarem Fenrir, Hela e Ormungandr. A gente sabe que o Ormungandr já tá lá. Você acha, Mestre Max, que a gente vai ver Fenrir e Hela naquele tempo ali onde tá acontecendo o God of War? Olha, eu acredito no negócio da viagem no tempo, viu? Porque desde o God of War 2 existe viagem no tempo. O Mimir, pelo menos, teorizou aí, pelo menos foi o que ele disse, né? A controvérsia e tal, de que a cobrona viajou no tempo também. Tomou-lhe um marretão no meio da fusa, rodou, piou, três dias, três noites, abriu uma fenda na Yggdrasil e voltou lá pro tempo que ela não nascia. Então tem viagem no tempo. Por quê? Eu vou teorizar mais aqui, então. Por que não o Fenrir e a Hela não podem estar no bucho da cobra? Não é que tem um easter egg, né? Se você for lá no bucho da cobra lá, tem um lugar que você consegue ver uma estátua do Fenrir. Não sei se tem easter egg, assim, tipo, nossa, tá ali. Mas que tá lá, tá lá, e dá margem pra gente teorizar, né? Baseado em nada, mas... Se a gente pesquisar um pouquinho mais sobre a mitologia, assim, pegar alguns pontos, algumas informações, até mesmo do próprio jogo, mano, que a gente tem muita lore do God of War mesmo na mitologia nórdica, assim, que não é abordado no jogo, mas a gente encontra. A gente pode, sim, fazer algumas ligações aí. Mas isso aí fica pra um outro vídeo, a gente vai pensar um pouquinho mais sobre isso, estudar um pouco mais, entendeu? E quem sabe a gente não volta aqui com mais uma teoria de God of War pra vocês. Mas fica aí, cara, a pergunta pra vocês. O que vocês acham dessa questão aí do Tyr poder ser um parente, o pai da Angry Boda, e com relação também à origem, ao paradeiro, na verdade, né? Da mãe do Tyr. Será que ela era uma giganta? Já fica aí a pergunta pra vocês colocarem nos comentários. E, novamente, Mestre Max Vianna, muito obrigado pela sua participação aqui, meu querido. Foi um prazer inenarrável. Rapaz, inenarrável. Tá aí uma palavra que a gente não ouve todos os dias. Eu que agradeço aqui o convite, muito obrigado. Sempre que precisar, estamos às ordens aí. Tem vídeo no meu canal todo dia 10 da manhã e 7 da noite. Você aqui do Meia Lua é muito bem-vindo. Tem vídeo lá com o Caião também, você vai se sentir em casa. Então, como falamos de Tyr, já deixou seu like? Porque esse vídeo é um vídeo que você vai ter que curtir. Meu Deus do céu. Com essa aí, cara, já aproveito pra poder pedir novamente aí pra você também se inscrever aqui nesse canal delicioso, dar o seu gancho de esquerda agora aí também no sininho pra não perder notificações e acessar o canal do Max no primeiro comentário fixado pra vocês conferirem os vídeos lá de God of War. Alguns, inclusive, a gente participa e ele tá fazendo uma cobertura, ó, lindo, maravilhosa, cheirosa, deliciosa esse YouTube. A gente vai ficando por aqui, meus amigos. Muito obrigado aí a todos. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo pra todos vocês aí e até mais. Vamos! Vamos! Transcrição e Legendas por Querida Criança